Agora a gente troca, para só um pouquinho que a gente vai trocar o seguinte. Agora o Daniel vem pra cá e eu vou... Você vai querer jogar? Vamos jogar, vamos jogar. Senhoras e senhores, cafinha, vamos jogar! Não criem expectativas, eu nunca fiz isso! Vamos desvirginá-lo agora. Bom, vamos jogar o... Troca. O Troca. Acho que o Troca é legal. O Troca vende, tem alto índice de retorno. O Troca joga o... Algumas pessoas. Joga os três. Joga vocês três aqui. Joga os três. Você dá uma olhada, Rafinha, vê como é que é. Bacana. Vai jogar o Luke, o Rafinha e, por que não, o Elidio. E aí eu vou precisar de um lugar do pessoal de cima, só o pessoal de cima. Cemitério. Cemitério é bom. Cemitério. Cemitério é a brincadeira do Troca, valendo. Eu quero enterrar essa mulher, velho. Eu preciso enterrar essa mulher. Troca. Eu preciso botar essa mulher em algum lugar. Troca. Mãe, você morreu. Você gostaria de enterrar essa mulher? Sim, eu não tenho dinheiro. Veio ao lugar errado. Troca. Veio ao lugar certo. Troca. Você veio, hein? Viu. 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 Eu tô aqui com a minha mãe. Olha só, temos essa caixa, temos três tipos de caixão, né? Tem que ser rápido. Troca. Tem que ser devagar. Troca. Tem que ser médio. Médio é uma coisa legal. Médio, temos um caixão médio, você pode ver, ele tem uma espuminha média. Sua mãe tem uma espuminha média. Tem. Você é filho dela mesmo? Sou. Troca. Não sou. Troca. Eu não conheço a mulher. Foda ela aí, foda ela aí. Foda ela aí. Essa aí, essa aí que vou acabar a cova. Exatamente. Ajuda eu a fechar esse caixão. Troca. Eu ajudo, lógico, adoro isso. Não, você vai quebrar a sepultura. Troca. Você vai arruinar a sepultura. Troca. Isso não é uma sepultura, você tá dando na cara da minha mãe. Na cara da minha mãe. Não é certo. Eu só tinha fechado essa parte, essa parte era a parte do... Troca. É porque... É porque tá em... Troca. É... O homem não é, não é. O que é que você esquece? Não é. Não é minha mãe. Você machucou uma pessoa desconhecida. Calma. Você machucou uma pessoa muito conhecida. Calma. É a Hebe. Olha, eu vou falar... Gente, não. Faltou verossimilhança nessa cena. A Hebe morta. Vamos fazer o resumo da cena. Eu cheguei com a minha mãe, que não era minha mãe, morreu e virou a Hebe. Bacana. É um roteiro que tá aí em Hollywood. É. 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 É.